Olá, meu nome é Cíntia, trabalho na área de turismo há mais de 15 anos e não tenho dúvida nenhuma de que o nosso setor é um dos mais prejudicados pela pandemia do coronavírus. O turismo é feito de deslocamento de pessoas e o fato da gente ter que ficar isolado em distanciamento social tem prejudicado desde grandes empresas pelo mundo todo como pequeno negócio local. Aos poucos começa a se perceber uma retomada das pequenas viagens e dos passeios feitos pelas famílias e será que o nosso negócio está preparado para receber esses turistas atendendo todos os protocolos de saúde, as exigências do ministério e até mesmo o perfil de um novo turista que vem por aí? Eu te convido para participar de um curso que está sendo promovido pelo Instituto Ivoti, onde eu e mais alguns profissionais da área vamos conversar sobre os novos cenários do turismo. O que espera a gente? Qual é o perfil de turista que a gente está encontrando e de que forma a gente pode se inovar no meio de tudo isso sem perder a essência do nosso espaço? Aqui na tela você vai encontrar as orientações sobre as inscrições e também o acesso ao site para mais informações. O curso todo é online, você pode estudar a hora que quiser, assistir as aulas a hora que quiser, como ficar melhor para você no seu horário. Inscreva-se aí e a gente se encontra lá em outubro quando inicie o curso. Até lá!